Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 12, quem não tem, corre atrás Está começando o vídeo da tarde aqui do canal Verdão Campeão Reac com duas notícias bombásticas do nosso grandioso Palmeiras Então já chega aí deixando seu like, deixando a sua opinião aqui nos comentários e se inscrevendo no canal E quer ganhar uma camisa oficial no final deste mês? Sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão 99 Vire apoiador do canal, por apenas 10 reais você terá um nome na lista para participar desse sorteio E com 20 reais você terá 3 nomes na lista e com 50 reais você terá 7 nomes na lista Torcedor palmeirense, acredite, você pode ganhar essa camisa Galera palmeirense, Palmeiras ganha ontem de 2x0 do Vasco da Gama com gol de Piqueires e Rony Palmeiras jogando muita bola e o torcedor palmeirense fica feliz da vida com mais 3 pontinhos Estamos a 3 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro Próximo aniversário do Palmeiras, jogo difícil, jogo complicado, fora de casa contra o Atlético Mineiro Vamos torcer e vamos apoiar Agora vamos para as duas notícias bombásticas dessa tarde, meus amigos palmeirense Nesta sexta-feira O banco digital PicPay planeja entrar na concorrência pelo patrocínio Master do Palmeiras O desejo do PicPay em patrocinar o Palmeiras é grande Olha bem, eu quero deixar minha opinião sobre esse assunto Eu acho bem melhor, bem mais confiável um banco aí, o PicPay, do que uma casa de aposta Meus amigos palmeirense Exemplo a gente viu aí lá na gambazada Então, se a proposta aí for boa do patrocínio aí do banco digital PicPay Acima dos 120 milhões de reais por ano Eu acho que o Palmeiras deveria aceitar esse patrocínio, meus amigos palmeirense E não uma casa de aposta Você confia aí nessas casas de aposta? Coloca aí a sua opinião, torcedor palmeirense Agora vamos para a segunda notícia bombástica, meus amigos palmeirense Jornalista aí de Portugal soltou a bomba Luiz Pinto Coelho O Palmeiras tem interesse em William José, jogador do Betis Para combatar a saída de Hendrick Comatar, comatar Eu acho que ele quer dizer aí para suprir aí a saída de Hendrick Existem conversas e proposta poderá rondar aos 4 milhões de euros Meus amigos palmeirense 4 milhões de euros? Olhe bem Palmeiras está acertando aí a venda do Rafael Navarro Para o Colorado Rapids dos Estados Unidos Por 4 milhões e meio de dólares Essa grana aí já serviria para pagar aí A compra do William José Que é um centroavante experiente Matador Goleador Que chegaria aqui no Palmeiras E resolveria todos os problemas do ataque Se a bola chegar ele vai guardar Pode ter certeza disso Meus amigos palmeirense E aí? Você aprova a contratação aí do centroavante aí? O William José Eu aprovo E você? Coloque sua opinião aqui nos comentários Torcedor palmeirense Deixa o seu like Tamo junto E é nóis